Aos homens, aos homens! Ocorrências policiais, oferecimento Claudinho Carnes, rua Brumenau 181, Veneza 2, Belo Horizonte 341, centro da Ipatinga e Diamantina 208, em frente a Caixa Econômica, 3617-2282, Claudinho Carnes. No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser gostosa e macia. Açougue do Claudinho, higiene, qualidade, nota bio, carnes dos melhores frigoríficos do Brasil, carne bovina, suíra, aves e carneiro, atendemos bem, pra atender o ano inteiro. Açougue do Claudinho, Brumenau 181, Veneza 3, B1, 172282, Belo Horizonte 341, em Diamantina, em frente a Caixa Econômica, no centro da Ipatinga. Agora vai levar uma tapugada! Lourivandson Martins Roque, de 18 anos, acompanhado de um menor de idade, acionaram a vítima, um motorista de um Uber, via aplicativo, no centro de Ipatinga. Ontem, por volta de meio-dia e 41, chegando no Parque Caravelas, encostaram a arma na cabeça da vítima, motorista, e anunciaram um roubo. Ocasião em que a vítima saiu correndo e gritou por socorro, e populares conseguiram deter os autores e recolheram a arma de fogo. Verificou-se ser uma réplica de revólver. A polícia militar foi acionada e autores e réplica foram conduzidos ao departamento de polícia. E militares fazem operação e apreendem suspeitos de tráfico de drogas. No início da noite passada, durante a operação policial programada e conforme denúncia de tráfico de drogas, foram avistados pela polícia militar na rua Colônia, no bairro Betânia, em Ipatinga, três suspeitos. Davi e Steylon Ferreira, 18 anos, e dois menores de idade que, ao avistarem os militares, saíram correndo, deixando para trás sete buchas de maconha e, ainda, durante a fuga, dispensaram uma sacola contendo duas barras de maconha. O pai de um dos infratores, um menor de idade, liberou a entrada dos militares em sua residência e, durante a busca domiciliar, foram localizadas, no guarda-roupas do infrator, substâncias parecidas com a de maconha. Um rolo de fita adesiva, um rolo de fita crepe, um cordão prateado com pingente, dois mil cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos, um celular preto, Motorola, com tela quebrada, um celular Samsung, cor preta prata, sem bateria, e uma arma de fogo, revólver marca Taurus, calibre trinta e oito, municiado com cinco cartuchos intactos e outro cartucho intacto do mesmo calibre. A Roca, sob comando do sargento Douglas, com os cães Cadela, Eva e o cão Laio, fizeram a varredura nos fundos do imóvel e localizaram várias porções grandes e barras de maconha e uma balança de precisão. Autores foram presos e entregues no departamento de polícia com todos os produtos encontrados. E duas adolescentes de 15 e 17 anos e um homem de 28 anos foram assaltados no início da noite de quinta-feira no bairro Córrego Novo, em Ipatinga. Segundo a polícia militar, uma dupla em uma motocicleta abordou as menores na avenida José Grossi de Carvalho e roubou delas os aparelhos celulares. Ainda de acordo com o boletim da polícia militar, após o primeiro assalto, um homem também foi vítima dos indivíduos próximo a uma rotatória. Ele também teve o celular levado e, em seguida, os assaltantes fugiram. Os militares iniciaram o rastreamento e identificaram um dos suspeitos. Ele é morador de Coronel Fabriciano. O outro autor do crime ainda não foi localizado. A polícia segue o rastreamento. E nesta semana, cerca de 30 quilos de maconha, 20 de cocaína, mais de 20 mil reais em dinheiro e outros materiais foram apreendidos com duas pessoas na manhã de quinta-feira, em Ipatinga, durante uma operação policial. De acordo com os militares, uma denúncia anônima informava que um veículo em atitude suspeita teria saído do bairro Veneza, sentido a BR-381. Segundo os militares, após serem informados, os suspeitos já tinham passado pela blitz. As equipes seguiram pela estrada e conseguiram abordar o veículo Ford Focus. Os agentes procederam às buscas e encontraram 13 barras de maconha. A mulher, de 32 anos, assumiu a propriedade da droga e disse que o entorpecente seria levado para João Monlevade. Com um homem de 42 anos, a polícia encontrou o dinheiro, folhas de cheque em branco e três aparelhos celulares. Conforme a corporação, a mulher indicou seu endereço e as buscas foram realizadas em sua residência. Lá foram localizados um revólver municiado, um carregador de pistola, balanças de precisão, um caderno de anotações, materiais para preparo e refino de drogas e mais entorpecentes. Na casa do homem, foram encontrados mais materiais. A dupla foi presa e encaminhada à delegacia e os materiais recolhidos e apreendidos. Um terceiro envolvido está sendo procurado. O veículo foi removido ao pátio credenciado pelo Detran. E durante a operação, a polícia militar apreendeu materiais furtados em loja de coronel Fabriciano e prende a autora do crime de receptação. O fato ocorreu na quinta-feira e os policiais militares de Aguaraçu receberam informações anônimas, dando conta que a autora estaria de posse de objetos como pulseiras, cordões, relógio e brinco, que seriam produtos de um furto, um arrombamento, ocorrido na madrugada do dia 15 em uma loja de coronel Fabriciano. O perfil do Facebook da autora exibia fotos com o rapaz. Ambos ostentavam joias que, depois de mostrado as imagens ao proprietário da loja, de imediato foram reconhecidas como sendo as furtadas em seu estabelecimento comercial. A autora foi localizada e ainda de posse de alguns objetos que foram apreendidos. Perguntada a autora do crime sobre a procedência de tais objetos, esta afirmou que realmente são produtos furtados na referida loja. A autora foi presa pelo crime de receptação e levada à delegacia juntamente com os objetos apreendidos. Repórter Sandra Serafim. A autora foi presa pelo crime de receptação e levada à delegacia juntamente com os objetos que foram apreendidos. A autora foi presa pelo crime de receptação e levada à delegacia juntamente com os objetos que foram apreendidos. A autora foi presa pelo crime de receptação e levada à delegacia juntamente com os objetos que foram apreendidos. A autora foi presa pelo crime de receptação e levada à delegacia juntamente com os objetos que foram apreendidos. A autora foi presa pelo crime de receptação e levada à delegacia juntamente com os objetos que foram apreendidos. A autora foi presa pelo crime de receptação e levada à delegacia juntamente com os objetos que foram apreendidos. A autora foi presa pelo crime de receptação e levada à delegacia juntamente com os objetos que foram apreendidos.